Oi galera do meu canal, hoje nós vamos aqui fazer uma receitinha de um bolo de macaxeira Oi galera, nós vamos fazer uma receitinha de bolo de macaxeira Eu não sei se aí na cidade vocês conhecem como bolo de aipim, tem vários nomes que dão Mas só que aqui pra nós é macaxeira, e nós vamos fazer um bolo hoje e vamos mostrar passo a passo E aí eu vou usar 4 ovos, vou usar meia caixa de leite condensado, vou usar uma xerica de leite Vou usar meio pacotinho do queijo e meio pacotinho de coco ralado E aí eu vou fazer a receita aqui E aí a gente tem que tirar essa tampa aqui, que eu vou tirar esse negócio do liquidificador que não vai precisar Essa aqui já é a macaxeira, que meu marido descascou, cortou e triturou Ele passou no triturador, aí por isso que tá assim ó A gente vai usar ela assim, triturada Aqui tem 4 xerica Vou colocar 4 ovos, porque é pequeno Mas se no caso de vocês for grande aí, coloca 3 Mexendo O cara tá colocando leite aqui pra mim E aí eu vou colocar uma xerica de leite Se precisar eu coloco mais E eu vou colocar Meia caixinha de leite condensado Olha a maravilha A manteiga Escolher de manteiga Não muito, muito cheia não Eu vou colocar só 12 Quando eu precisar eu coloco mais Deixa o leite aí que pode eu ainda precisar Aí eu vou fazer Pulsar Eu vou fazer assim Não fica com medo Aí ele vai cortando Tudo Aí agora sim Eu vou colocar Vou mostrar aqui pra vocês a massa. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Deixa eu dar mais uma batidinha, porque... Dá mais. Deixa eu dar mais uma batidinha. Pra mim aqui tá perfeito já. Tentei arribar vocês aí, pra dar uma olhadinha aqui, não sei se deu certo. Agora eu vou botar o fermento, que é pra botar pra assar. Como eu gosto de botar uma tampinha dessa, que é, no caso, uma. Uma eu vou botar bem cheia. Eu não gosto de bater muito o fermento. Vou botar queijo ralado. Vou botar abaixo do meio, porque ele tá por meio, ó. Mas eu não quero botar ele todo, não. Vou botar só um pouco. E vou botar o coco. Coco ralado, também. Ele tá por meio, ó. Abaixo do meio, pouca coisa. Mas aí eu vou colocar... Mas eu vou colocar ele todo. Aí eu vou só dar a poçada aqui. Eu quero só que se misture. Tá bom. Agora eu mexo aqui com a colher. Tá bom. para mim tá perfeita a massa essa forma aqui se eu disser que eu não sei quanto é que ela mede eu não sei não vou mentir sei que ela é muito boa aí eu coloco sempre para assar nela como vocês mesmo vê aí de alumínio eu gosto que ela assa na boca do fogão aí foi untada com manteiga e um pouquinho de farinha de trigo agora vamos levar no fogo aí é já que eu volto com vocês agora nós vamos colocar o bolo aqui no fogo por 60 minutos aí bota para ficar o fogo baixo e aí tampar e esperar os 60 minutos para nós ver aqui no bolo você já sou adeus 30 minutos olha isso tá perfeito ficou douradinho agora apagar o fogo e vamos ficar esperando ele esfriar aí quando ele esfriar nós volta aqui para desinformar e mostrar para vocês depois já que nós volta agora não desinformar ele que ele já tá bom não tá frio totalmente e aí e aí e aí e aí e aí essa é a receita e agora meu marido vai cortar a fatia e o carla que vai cortar para nós ver como ficou pelo jeito tá maravilhoso tá bem fofinho sem farinha de trigo olha isso bem fofinho uma maravilha pois a receita é essa espero que vocês gostem da receita se inscreva no canal e de like e aí e aí